Amigos e amigas da Nova TV, canal 14 Estamos no bairro do Catarsione Aonde nós encontramos essa rua Que liga o bairro do Catarsione Ao alto das Brownies Nós vemos infelizmente uma quantidade imensa De lixo Restos de materiais De uma casa, tanque Já na chegada Bastante material de obra Jogado nessa rua Aonde nós já fizemos uma reivindicação Pedindo para que se fosse calçado Ou asfaltado essa rua Porque a quantidade de pessoas que utilizam Essa rua é imensa E nós vemos a quantidade de entulho Que tem sido jogado Nesta rua E quando vai caindo a noite A pé fica muito complicado Trafegar Por esta rua Porque não há pontos de iluminação Então nós vemos que Infelizmente é uma quantidade imensa De entulho jogado Aonde pode se juntar E criar animais personhentos Como cobras Ratos Nessa rua nós vemos um resto De ossada Não sabemos De que animal que é Uma sacola Um resto De ossos de um animal Um sofá jogado Enfim Uma mesa Armário Restos de materiais de construção Como piso Azulejos Tanque Jogados Nessa rua Então pedimos ao poder público Que localize o dono Desse terreno Que faça limpeza E que cerque esse terreno Porque a quantidade de Entulhos e lixo Que estão sendo jogados É de espantar Uma quantidade imensa Nós vemos que O asfalto vai até O início dessa rua E o paralelo Até a outra ponta É aproximadamente Uns 300 metros De rua Para ser Calçada Ao qual nós vamos Trafegar de moto Para que você possa Ter realmente A noção do trajeto Que é feito Pelos pedestres Que moram Nos barros Varginha Catarcyone Alto das Brownies Passam Para chegarem Em suas residências Ou até mesmo Irem Para os seus trabalhos Nós vemos que Se for uns 500 metros É muito É 300 e poucos metros Pedimos ao poder público Que viabilize O calçamento Desta rua Podendo facilitar O trajeto Desses moradores Ou de quem passa Por essa rua Nós vemos que realmente Não é muito Calçar essa rua Pedimos ao poder público Que viabilize O calçamento O asfaltamento Desta rua Lembrando então Que o nosso telefone É 25229058 O nosso site É www.novatvfriburgo.com.br Nova TV A nossa força A nossa voz A nossa velocidade É o cheia A nossa Addire A nossaazy O nosso site Oobrindo Legenda Adriana Zanotto